E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô entrando aqui gente em uma nova etapa, aonde a gente vai trocar essa caminhonete aqui, a minha Amarok, por um carro novo eu falei pra vocês já aqui no canal, que eu tava querendo fazer essa troca e hoje a gente vai começar a fazer isso, hoje a gente vai no processo aí pra trocar essa Amarok o motivo disso velho, é que andou dando ruim pra Amarok né, tipo, esse vídeo aqui de hoje eu vou ter que ir atrás de um outro carro, um carro pra mim andar por uns dias, porque deu muito ruim na Amarok vocês lembram aí mano, que aconteceu isso daqui ó, em que ela bateu num barranco, tá ligado? eu achei que eu tava com uma caminhonete, eu tava num carro de rali, mas não foi muito bem assim né mano o para-choque pegou e fez aquilo ali sabe, e eu preciso levar ela pra arrumar esse para-choque antes da gente trocar por outro carro, porque se eu levar numa loja do jeito que tá aqui mano com certeza vão reclamar pra mim, vão falar um monte de coisa, vão arrumar desculpa, não sei o que então a gente precisa deixar aquilo ali bonitinho, outro detalhe também que aconteceu aqui ó não sei o que que aconteceu mano, eu sei que deram uma relada aqui velho, acredita ou não? olha aí rapaziada, sem mancada velho, eu queria entender porque esse tipo de coisa acontece comigo aquilo ali mano, eu não sei da onde que brotou, tá ligado? eu não sei da onde que brotou, simplesmente fui pegar a caminhonete e tava aquele amassado ali alguém bateu e fugiu, porque eu não lembro o que que aconteceu eu sou sincero com vocês, se eu soubesse o que tinha acontecido ali, eu ia contar mas eu não faço ideia do que que rolou ali, eu sei o que rolou ali na frente né eu sei o que rolou ali na frente, porém esse negócio aqui do lado mano, é muito estranho e pra me levar ela pra arrumar, a gente precisa escolher um carro pra alugar um carro pra me ficar alguns dias, eu até ficaria com o Uneira né mano, no rolê de Uno só que mano, o Uno ele é uma joia rara assim, ele é um carro meio sensível ele é um carro assim meio frágil, então ele não vai aguentar o pancadão até porque o Uno tá vibrando inteiro, tá fazendo um nheco-nheco pra todo lado eu tô até com medo do Uno quebrar assim no meio da rua falando disso, eu tenho que levar ele pra uma oficina também aqui em casa vocês já viram né, tudo fica na oficina, é incrível, é incrível tudo fica na oficina aqui em casa e nesse momento aqui agora, vamos pegar aqui ó, a Marocona vamos numa locadora de carro, onde eu já aloquei vários carros legais aqui pro canal e eu vou levar vocês junto comigo pra vocês me ajudar a escolher vamos ver o que a gente de repente encontra lá e quem sabe a gente não encontre um carro exclusivo um carro que a gente nunca gravou antes eu curto muito essa parada de alugar carro e eu curto bastante mostrar pra vocês assim, novos carros, novas marcas então bora lá comigo já deixa o like aí que ajuda a gente demais e partiu em busca aí do carro novo bora lá mano olha rapaziada olha essa daqui mano, que tá na locadora essa é blindada velho é tipo ó dá uma olhadinha aqui dentro pra vocês verem mano, esse carro é nervoso hein o volante ó é bem parecido aí com o da com o da Maroc tá pitando tudo aqui mano o que que tá acontecendo aqui? meu Deus do céu o que que tá pitando velho? ai Jesus ai meu Deus do céu esse aqui ó tetão nervosa hein nervosa vai sair daqui que tá mandando colocar o câmbio no pé ó mas já tá no pé tá ligado? isso aqui isso é louco vai explodir tem alguma coisa errada aí mano moleque fecha tudo fecha fecha sei que mano esse carro é da hora hein velho esse carro aqui é da hora mano quem sabe a gente sei lá num alugum desse né tetão de vidro pá e essa aqui é blindada galera essa aqui é blindada então mano bem top hein vou fazer o seguinte eu vi que tem em outros carros em outra alocadora ali uma alocadora que já até aluguei antes vamos dar uma espiada ali vamos ver o que que tem né aquela Tiguan ali galera tá o preço bem salgadinho viu tá saindo mil e duzentos o dia mano mil e duzentos o dia então eu não sei se vale a pena pagar isso tipo no aluguel do carro mano mil e duzentos reais o dia é bem salgadinho né passou dois dias dois mil e quatrocentos né dois mil e quentos vem dizer então vamos dar uma olhada aqui nessa outra alocadora pra ver se tem um negócio assim que cabe melhor no nosso bolso né vamos dar uma olhada e ó cheguei aqui em outra alocadora e mano tem um carro aqui que eu já aluguei uma vez eu achei top é o Cruze mano ó o Cruze velho esse aqui é um Cruze eu tenho certeza que é um Cruze dos novos tá ligado topzera demais ó tá bem coladinho aqui atrás não vou conseguir mostrar muito bem a traseira mas ele é bem bonito mano é um carro assim bem da hora e um outro que eu nunca experimentei tenho vontade de experimentar é esse daqui ó Jeep Compass tá ligado olha que da hora mano rodão ó tô nos rodão dele ô louco hein cê é doido mano quem sabe aí ó a gente não pega esse Jeep Compass aqui deixa aí nos comentários rapaziada eu preciso só ver os preços ali mas eu acredito que nenhum vai ter o preço salgado igual o da Tiguan mano mil e duzentos reais ao dia velho é muita coisa mas tá aberto tá fechado ó mas olha ali dentro do jeito que é olha que bonito mano bem chique né mano é um carrão velho esse aqui esse aqui é um carro tipo pra piseira demais eu vou dar uma perguntada aqui pra eles tem outros modelos né eu vi que tem caminhonete também tem saveiro tem montana tem uma tropa de carro aqui então vamos dar uma olhada vamos ver qual que pode ser tem esse Citroën né qual que é esse aqui vamos dar uma olhada aqui qual que é esse Citroën olha lá Citroën Cactus ó isso é um Cactus esse aqui é do deserto tem aqui também a dobrou a pessoa dobrou mano uma dobrou dessa aqui era legal pra não ir pra praia né rapaziada levar uma tropa de gente dentro já pensou a brisa mano de dobrou zona ia ser legal hein ó dobrou assim mano ia dar pra tirar uma onda ó outro jipezinho compras aqui ó branquinho coisa linda bem bonito esse jipe mano eu acho ele bem legal sabe tem esse aqui também esse aqui é de coroa hein mano esse espinho aqui esse carrinho aqui é estranho esse carrinho aqui não sei não acho que não daria muito certo comigo não hein olha aí vocês acham não né tem uma aqui ó que eu curto também tenho certeza que vocês vai gostar tá ligado no caso é a Toro ó a Fiat Toro aí Fiat Toro é legal tá ligado tá tensão filmada é difícil alguns números filmados é tipo uma caminhonete né tipo uma caminhonete guardar a Amarok e acabar ficando de caminhonete será mano Fiat Toro o Fiat Toro é legal hein mano agora vou falar pra vocês esses jipe aqui tem vários hein de repente eu não sei não se não pode ser um jipe desse aí o próximo carro que a gente pegar aqui nesses dias que a Amarok vai ficar parada porque igual comentei a Amarok vai ter que ficar alguns dias lá na oficina e por isso a gente tá escolhendo aqui um carro pra ficar por uns dias pra meio que substituir a Amarok ali tem uma linha ali ó de 1.0 ó a linha de 1.0 ali ó é os Uno é Uno isso aqui caraca o Uno tá evoluído hein mano meu Uno das antigas vou te falar meu Uno tá lá em casa ó lá eu levei esses aqui mano fica até triste ó porque esses aqui é tudo novo ó tudo novinha novinha em folha esses aqui né e o meu lá naquela situação tá ligado naquela situação meu tá olha esses aí ó tudo zero mano tudo zero eu queria saber o que aconteceu com alguns carros mano que tinha pra alugar e não tem mais por exemplo eu já aluguei Audi Q3 uma vez aqui um Audi Q3 foi bem legal já aluguei um A3 eu já aluguei um Cruze eu aluguei vários carros já mano e tipo pelo que eu vi não tem mais esses carros aqui eu gostaria muito de alugar um igual a esses né tipo um Audi Q3 um A3 né mas pelo jeito ali os carros mais top que vai ter aqui mano vai ser o Jeep e o Cruze e a Toro também eu vou mandar uma entrada aqui eu vou perguntar aqui pra moça que trabalha aqui quantos que tá saindo aluguel daqueles carros ali e falo pra vocês aí vocês vão me ajudar a escolher qual carro a gente pegar aqui pra próxima semana beleza vamos lá vamos falar com ela vamos ver quantos que é mano o valor aí gente falei com ela ali dentro mano parece que o Jeep tá saindo média de 400 reais e o Cruze 350 mais ou menos o que eu paguei da última vez ela só precisa confirmar o valor porque tem que fazer a reserva por um site e lá que sai o valor real agora eu vou pedir a ajuda de vocês numa coisa vocês viram aqui todos esses carros né vocês viram que tem caminhonete vocês viram que tem aqui o Zuno tem ali até dobrou ali pra levar um monte de gente pra qualquer lugar do planeta encha que ela dobrou de gente leva 15, 20 mil pessoas lá dentro então deixem nos comentários a opinião de vocês qual desses carros aqui vocês acham que eu devo alugar pra gente passar a próxima semana vou tá lendo aí os comentários infelizmente deu ruim pra Maróquia né mano bateram nela saíram vazadas então é um negócio que aconteceu que eu não tava esperando e além do para-choque que eu consegui pular o barranco e bater o para-choque né mas isso aí a gente resolve vou levar lá na Unideu os caras manjam demais os caras tão arrumando meu R8 vai ficar top a caminhonete vai ficar zera mas pra isso acontecer eu preciso de outro carro pra ir rodando então vocês vão me ajudar a escolher esse carro aí bom vou encerrando esse vídeo por aqui queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo é nóis valeu e fui e aí e aí e aí